Fala galera, tudo certinho? Trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez um vídeozinho, como você pode ver no título e na thumb do vídeo, Top 10 Smokes no mapa Overpass de TR, galera. Semana passada eu trouxe um vídeozinho, se você quiser conferir também, Top 10 Smokes na Dust2 2020 também, porque quando você vai procurar vídeo no YouTube, tem muito vídeo com muita smoke que você não precisa usar, muita smoke de muita região, que as vezes o pixel já mudou, já tirou uma coisa do mapa, já tirou um pote, uma luz, então eu dei uma filtrada aqui, vou trazer 10 smokes de TR que você consegue trabalhar no fundo, consegue trabalhar na rua, consegue trabalhar no bom. A, consegue trabalhar no bom B, então espero que vocês tenham gostado do vídeozinho curto, o vídeozinho dinâmico, não saia desse vídeo sem deixar um like, porque ajuda na divulgação, quanto mais like, mais o vídeo é mostrado para pessoas que jogam CS aqui no YouTube, então deixa um like aí para fortalecer, e se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp da comunidade da Timping de CSGO, está aqui na descrição, você clica no link e vai direto para o grupo no WhatsApp, beleza? Então confere aí, até o próximo vídeo, um abraço e tchau! Galera, a primeira smokezinha aqui é no fundo, as vezes você quer dar uma avançada fundo, tem um cara ali cravado, você pode bangar por cima, repicar e você pode perder a posição novamente, então eu vou ensinar aqui uma smokezinha safe para você, caso queira avançar no fundo mais tranquilo, e puder tentar surpreender lá na boca do bombe. Você vem aqui ó, na reta dessa calçada aqui, desse calçamento, vem até a ponta, mirando para baixo, cravou, né? Você vai segurar e tacar, ó, você vai botar a mira aqui entre o T e o K, na frestinha, segurou, tacou, soltou. Ela vai cair bem no final, bem no final do fundo, você pode vir aqui no shield, tentar escutar alguma coisa, fazer uma bang alta, comer o bombe, não ficar cego ao FK, mas comer o bombe e plantar e ser feliz, beleza? Vamos para a próxima smokezinha, galera, a segunda smokezinha também aqui no fundo, é as únicas duas smokezinha que vai ter nesse vídeo, aqui se você conseguiu, né, passar aqui para o fundo, conseguiu dar uma avançada, pode estar rolando a teamplay com seu time avançando na rua, ou alguém jogando espalhada no bombe B, aqui é uma smokezinha para cobrir o banco, galera, você vem aqui, também é uma smokezinha fácil de lembrar, tem essa porta com grade, é a do meio da placa, foi até ela, encostou no meio desse ferro aqui, né, virou e nessa bifurcação de baixo, galera, mais ou menos aqui do ar, no buraquinho aqui do ar do banco aqui, então, segurou, soltou, você pode dar uma avançada a fundo e não precisa se preocupar com o banco, galera, você já pode abrir para o bombe, procurar caminhão aqui e tal, é uma opção a mais, né, caso seu time também esteja avançando aqui pela rua, você pode ajudar, dando uma cobertura aqui no banco, beleza, vamos para a próxima smokezinha. Galera, a segunda, a terceira smokezinha já é na região da rua, a gente vai começar a falar de smokezinha da rua, essa aqui é uma smokezinha que você pode já fazer no início do round, você dá uma cravada aqui, vê se não teve rush, meio, balão, você vai aqui posicionar na quininha desse concreto aqui, vai colar, você vai virar para a rua, né, e tem a quininha do cadubank aqui, você vai até em cima a essa madeira mais grossa aqui, né, pode ser no meio dela aqui, segurou, tacou, segurou, tacou, e a rua vai estar coberta, vai causar um desconforto, o cara pode vir cravar banheiro, você pode, você pode dobrar aqui no banheiro, tentar trocar kill, você pode avançar aqui no shield, tentar ouvir alguma coisa, se tem alguma coisa no banheiro, você pode tentar passar, é uma smokezinha que você pode ganhar região aqui na rua, beleza galera, vamos para a próxima smokezinha. Galera, essa próxima smokezinha é uma smokezinha que eu gosto muito de fazer, né, é uma smokezinha fácil de memorizar, você veio no banco aqui da rua, no meio da banca, da banca, ó, no meio do banco, pulou até na parte de cima, cravou na parede, e aqui tem a plaquinha do banheiro, você vai vir na menina, em cima da cabeça da menina, um pouco, um pouco mais acima da cabeça da menina, segurou, tacou, e ela vai cair exatamente na lixeira, galera, que é uma posiçãozinha, o pessoal gosta de ficar com a cabeça ali, ó, então, já é menos um lugar para você olhar, você pode fazer uma smokezinha, no caminhão, você já elimina esse lado aqui, né, dá uma conferidinha aqui no cantinho do caminhão, mas é uma smokezinha que eu gosto muito de fazer, e fácil de memorizar, cravou no banco, cabecinha da menina, segurou, tacou, a próxima smokezinha, galera, a próxima smokezinha é no caminhão, galera, uma região que o pessoal gosta muito de ficar ali atrás, escondendo, escondido, tentando ouvir, né, também aqui na rua, próximo na região do banco, só que dessa vez não é no banco, é aqui no canto da parede, você vai vir até cravar, cravou, você volta novamente para a menina, um pouco acima da cabeça da menina, segurou, tacou, ela vai cair exatamente na região do caminhão, né, exatamente na região do caminhão, pode ser que tenha alguém que fique aqui nessa fresta, aqui nesse canto, normalmente tem gente, mas já causa um desconforto, em vez de ficar só a cabeça aqui aparecendo, você vai ter a oportunidade de matar alguém aqui, né, com o corpo inteiro exposto, você pode fazer uma molotov aqui atrás ainda, pode fazer uma molotov atrás aqui ainda, para conferir mesmo se tem alguém, e é isso, galera, uma smokezinha muito forte, né, caso você pegue informação aqui do fundo, ó, tem caminhão, aí na rua, pode rolar um gameplayzinho, beleza, smoke caminhão, vamos para a próxima. Galera, a próxima smoke é uma das smokes que eu mais gosto, a gente vai fazer uma smoke que vai tapar a região do banco e da lixeira, galera, então você vai poder ter um avanço bom, mas você tem que ficar esperto e você pode alertar seu time, porque do outro lado também o CT tem espaço para avançar para perto do bombe, então, mas é uma smoke que você consegue avançar, mas só ficar atento, né, porque pode ter gente aproveitar essa smoke para avançar da lixeira e do banco, para ficar close ali dentro do bombe, beleza? Aqui também na região da rua, não é no banco, não é no canto da parede, é nessa pilastra aqui, nessa linha, galera. Vem até essa linha, cravou no meio dela, certo? E agora é do lado da menina, fora da bola da menina aqui do círculo, e você vai jogar até lá em cima, você consegue visualizar esse buraco aqui na árvore aqui, né, desse céu, você vai centralizar nessa região aqui que está mais aqui sem folha, bem no meio, segurou, tacou, segurou, tacou, pronto. Lixeira, lixeira e banco safe. Você pode fazer uma molotov aqui atrás, ó, você pode fazer uma molotov aqui atrás, o que é bem provável que eles vão aproveitar esse espaço para tentar ouvir aqui, pegar você no plant, então vai precisar da team play aqui também do fundo aqui para ajudar na cobertura, e é isso, smoke maneira que eu gosto muito de usar. Vamos para a próxima. Galera, as próximas smokes já vão ser na região do bombe B, beleza? Essa próxima smoke que a gente vai fazer, ela vai cair ali no redondo na passagem da entrada do sapão, galera. Então você pode combinar uma team play aqui, ó, pedir para o seu time ficar na boca ali do sapão, e para comer o tóxico, né, não fica exposto para alguém que estiver dentro do bombe B, fica exposto lá no sem saída e no com saída. Então você pode fazer uma team playzinha aqui, e você consegue ter mais espaço. É muito simples, colou aqui na lixeira, tem nessa parte aqui da construção aqui esse retângulo, bem exatamente no meio dela, você vai subir até na linha da torre aqui, ó. Até na linha da torre, segurou, tacou. Segurou, tacou, seu time já pode estar aqui na boca no shill. Seu time já pode estar aqui na boca no shill. Aqui, ó, exatamente você já está tranquilo para tentar comer o cara do tóxico. Você pode pensar exatamente no cara do tóxico. Essa molotov foi horrível, mas é uma smokezinha que você pode forçar para dar uma atropelada, né, e você já pode passar aqui para essa região aqui, ó. Tóxico, conferir o bombe, né, sem tomar a bala da ponte, sem saída ou com saída. Beleza, smokezinha bacana, é isso, vamos para a próxima. Galera, a próxima smoke é no céu, no bombe da B. Uma das smokes mais padrão, né, normalmente sempre tem alguém no céu, porque pode ter um retake para o bombear, então essa smoke aqui é muito importante, só você ficar ligado com a liga, ficar ligado com a van, você pode pedir ajuda para alguém vir com você aqui para dar, né, dar um auxílio, mas a smoke cell é muito importante, é muito simples. Você vai colar nessa placa da B aqui, ó, você vem, colou nela, e tem esse triângulo aqui, ó. Visualizou esse triângulo? É só botar a mira no meio desse triângulo, segurou, tacou, segurou, tacou, com certeza é menos uma posição muito forte para você olhar. O que você tem que ficar esperto é que ele pode, né, avançar na smoke e pegar você desprevenido, mas já é uma vantagem, ao invés de ficar só a cabecinha lá atrás, você vê o cara com o corpo inteiro para dar aquela bala pesada, beleza? Smokezinha forte, e é isso, vamos para a próxima. Galera, a próxima smoke cai dentro do bombe B, uma smokezinha boa que você tapa a visão de vários ângulos, e pode ser uma alternativa também, caso, né, vocês vão fazer um rush, um eco, e é só plantar, então você pode planejar aqui de entrar já na smoke e cair plantando. É muito simples, você vem aqui nessa região do cimento aqui, você vai vir aqui colar no canto da porta aqui da ligação, colou, e é só memorizar, ó. Tem esse quadrado aqui da ponte, né, não é o quadrado da direita, é o da esquerda. E é só centralizar exatamente no meio desse quadrado aqui. Centralizou no meio, segurou, soltou, segurou, soltou, e se for um round armado normal, você já consegue liberar um espaço aqui, normalmente sempre fica alguém com a cabecinha aqui cravado, né, você já pode ter um tempo aqui para cravar tóxico, bem provável o cara vai ter uma curiosidade de dar uma conferida, né, então é uma região que você consegue trabalhar, é uma smoke bem forte, e você já pode chegar aqui plantando no eco aqui, e garantir um farm no eco. Beleza, próxima smoke, hein. Galera, e a última smoke é uma smoke que vai cair exatamente na ponte, né, normalmente eu acho que chamam essa região da ponte, que é exatamente do lado de cá desse muro, né. Pode rolar uma team play, o cara do sapão, né, falar, ó, tem com saída, tem sem saída, você tá aqui nessa região ainda, você pode proteger, tapar essa região por aqui, na área do cimento, é só você vir nessa madeirinha aqui, colou, colou nela, e é muito simples de memorizar, só essa bola preta aqui, ó, memorizou no meio dessa bola preta, segurou, tacou, segurou, tacou, ela vai cair nessa região aqui, ó, é uma região forte que o retake pela saída e sem saída vai ficar tapado. E pra finalizar, galera, vou deixar uma molotovzinha aqui pra vocês também, que cai na região do tóxico, né, eu, tipo, mostrei três smokes aqui na região do cimento, você pode finalizar com uma molotovzinha no tóxico ainda. Subiu em cima dessa madeira, cravou no canto, tem essa, esses dois ferros aqui, só centralizar no meio, correr um pouquinho pra frente, tacou. Correr um pouquinho pra frente, tacou, que é outra região que você consegue ajudar seu time molotovado. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não saia desse vídeo sem deixar o like, se inscreve no canal, seu like ajuda na divulgação no vídeo no YouTube, mais gente pode assistir esse vídeo aí e ajudar mais gente, beleza? Então é isso, deixa um like, deixa um comentário, se quer uma parte 2 de mais smoke, qual mapa, e é isso, até o próximo vídeo, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho